Mais um boss do Inferno Imortal é o Duran, tá? Esse daqui é a Insignia Pain que eu estou realizando e eu vou enfrentar o Duran no Inferno Imortal. O Duran é uma das mecânicas mais simples e ao mesmo tempo mais chatas daqui, né? Porque o Duran, ele vai te aplicar dois CC diferentes no seu personagem. Se o seu personagem resistir, você cancela o duelo e volta de novo. Esse dois CC que ele te aplicar, que é aplicar em você, você tem que repetir o mesmo CC nele, tá? Olha lá. Ele vai aplicar dois CC agora. Empurrão e atordoamento. Se liga só, né? Empurrão e atordoamento. Vamos lá. Empurrão e atordoamento. Aí ele fica parado e você aplica dano nele. É exatamente assim que você consegue enfrentar o Duran, tá? Aqui. Você aplica o mesmo CC nele que ele aplicou em você, aí você consegue enfrentar ele e deixar ele fraco pra poder matar ele. É exatamente assim que você consegue enfrentar o Duran aqui na PvE, né? O Inferno Imortal. É exatamente assim que você consegue enfrentar o Duran. Ele aplica vários tipos de CC. Então, você tem que prestar atenção no CC que ele vai te causar pra você repetir de novo esse CC nele, beleza? Basicamente isso pra poder completar o Duran aqui da Insignia Pen.